Vai 12.5, lista de espera. Bora ver hoje aqui no canal quais celulares atualizaram e se preparam para receber a mais nova interface do usuário da Xiaomi, hein? Vem conferir comigo. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E é isso mesmo, a Xiaomi está se movimentando e atualizando vários dispositivos e eles se preparam para receber a mais nova interface do usuário da Xiaomi. Galera, a MIUI 12.5 tem que chegar para essa galera que está atualizando. Eu vou te mostrar quais deles estão recebendo esse upgrade. Belezinha? Bora começando aqui pelo primeiro upgrade para vocês, que é o upgrade do like. Galera, deixa esse like aí, atualiza esse like. Se você não atualizou ainda o like aqui no canal, então deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Quem não estiver inscrito aqui no canal e quem não deixar o like, não vai receber a MIUI 12.5 via OTA. Vai ter que desbloquear a bootloader, usar o computador e pode até brincar, hein? Estou falando sério, galera. Bora lá então. Começando aqui com os baratinhos, tá? Hoje não vai ter flagship aqui no canal, nem se preocupa. Bora lá pessoal. Os baratinhos que estão atualizando e esperando a chegada da MIUI 12.5 são eles. Olha lá. Temos aqui, galera, o Poco M3 na versão global, na versão turca e na versão indiana. Receberam upgrade, né? Foi aquele upgrade ainda do Android 10 que prepara o dispositivo, né pessoal? Não foi o Android 11 ainda. O Redmi Note 9 4G lá na China também atualizou. É o Android 10. Os esquecidos, galera. Olha só. Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 8A Dual. Que vocês sempre me perguntam quando eu faço live, né? Pessoal vem aqui e pergunta. Davi, cadê o Redmi 8, Redmi 8A? Foi esquecido? Foi não, galera. Tá aqui, ó. Redmi 8A, Redmi 8A Dual e Redmi 8 receberam a atualização do Android 10 na versão indiana. Falta agora chegar pra versão global. Se já começou a chegar pra indiana, pra chegar global, é um pulo. Tá, pessoal? Bora lá então. Então, continuando aqui, temos o Redmi 9C. Recebeu a atualização na versão global, na versão indonésia e também na versão europeia. É a atualização do Android 10. O Redmi 9 Power, na versão indiana, também recebeu o Android 10. O Redmi 9A barra T Global também tá atualizando, né, galera? O Redmi 9A russo, Redmi 9A indonésia e o Redmi 9A chinesa, né? Começou com a versão chinesa. Se a versão chinesa atualizou e não foi encontrada nenhum bug, pode esperar que vai chegar uma carrada de atualizações pras outras versões, tá? Indonésia, russa, global. Então, é assim. Fica com a anteninha ligada. Se uma versão chinesa atualizou e não deu bug, pode esperar porque é batata, galera. Vai chegar pras outras versões, tá? Bom, continuando aqui, bora lá. Redmi 9T NFC na versão turquia e na versão russa também. Todos esses aqui são atualizações do Android 10, né? Patch de segurança, correções de bug, né? Porque alguns desses aqui, não são todos, devem receber apenas a MIUI 12.5 com o Android 10. Infelizmente, alguns aqui não seguem para o Android 11, tá? E já que eu falei do Android 11, bora ver aqui quem é que está atualizando o Android 11 e só aguardando a senha ser chamada, o númerozinho lá no quadro apitar e chegar para receber a MIUI 12.5, né, galera? Bora lá, vem comigo, olha só. Temos aqui, pessoal, o Redmi Note 9S na versão europeia, né? Descolou aí. A versão global já havia recebido três versões, né? Agora a versão europeia está recebendo o Android 11. E aí, nada de MIUI 12.5 ainda, né? Quem tem Redmi Note 9S na versão europeia, galera, faz o seguinte, vê se tem bug, se tiver bug, já corre lá na seção de feedback, reclama lá os bugs, está travando, não está travando, está fechando o jogo, conta tudo, né? Porque quanto mais rápido os bugs forem relatados, forem corrigidos, mais rápido chega a atualização para mais pessoas. E aí sim, a MIUI 12.5 vem encaixadinho para ele, tá? Bora lá. Temos também, galera, Poco X3 NFC na versão global recebeu o Android 11 e aí quase que quebra a internet. Todo mundo que recebeu essa versão veio aqui no canal. Davi, 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 recebi a atualização do Poco X3, estou feliz, né? Android 11. Então é só aguardar, galera. É só aguardar para chegar a MIUI 12.5, né? E, olha, vou repetir, hein? Talvez no final do ano, a Poco lance a sua própria interface baseada na MIUI. Então no ano que vem, 2022, teremos aí a Poco UI, né? Então eu vou separar, vou trazer conteúdo da MIUI e o conteúdo do Poco UI. Vai ser uma loucura, né? Bora, pessoal. Temos também aqui o Redmi Note 10 na versão russa, Redmi Note 10 na versão indonésia, Redmi Note 10 na versão global e também na versão europeia. Outro que atualizou também para o Android 11 e nada da MIUI 12.5 foi o Mi 10T Lite, galera. E para a gente finalizar aqui essa atualização, essa fila de espera da MIUI 12.5, eu tenho que fechar com ele, né? Queridíssimo, Redmi Note 8 de 2019, tá? Não é o Redmi Note 8 2021 Nutellinha, não, galera. É o Redmi Note 8 raiz, aquele que veio, né? O desbravador, quando tudo aqui era mato, né? Quando ninguém tinha Xiaomi ainda, chegou o Redmi Note 8 desbravador e tá aqui a versão chinesa recebeu o Android 11. É o que acontece, galera. Já faz mais ou menos uma semana aqui que o Android 11 tá no Redmi Note 8. A gente não viu ninguém se reclamando lá, dizendo que tá travando, dizendo que tá com bug, porque geralmente é o seguinte. Quando atualizações grandes chegam para o Redmi Note 8, que é bem problemático, né? Esse conjunto que ele tem, apresenta logo bug, falha de segurança, a galera já suspende na hora. Então, até o momento aqui, o Redmi Note 8 de 2019 tá com o Android 11 na versão chinesa e sem travamento, sem bug, pelo menos não foi relatado nada. Tá, pessoal? Então tudo indica que ele se caminha, sim, para receber a MIUI 12.5 sem bug, sem problema, né? O Android 11 é uma atualização maior e a MIUI 12.5 é uma atualização menorzinha só para ficar na capa do Android 11. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso MIUI 12.5. Lista de espera. Todo mundo que tá sentado no banquinho ali esperando ser chamado, né? Só o professor chamar, vem, troca a camisa, veste e entra em campo já com a MIUI 12.5. Hoje o canal tá cheio de metáfora, né? Metáfora de banca, metáfora de campo de futebol, enfim. Só para deixar vocês, né, pessoal, entretidos aí com notícias da MIUI 12.5. Então é isso. Tá bom, pessoal. Acabou o vídeo de hoje, chegou ao fim. Espero você aqui amanhã. Se você é novo por aqui, quer se inscrever hoje? Quem sabe, hein? Seria muito top se você se inscrevesse hoje aqui no canal. Deixa o like. Se você não quer se inscrever, tudo bem, mas deixa o like. O like é importante. Um dia eu vou conquistar o seu coração, né? Mas hoje eu quero conquistar o seu like. Beleza, galera? Agora eu deixo com vocês dois vídeos aqui muito bacaninhas. Olha só. Assiste esse e esse. Porque eu vou ficando por aqui em busca de notícias, informações, atualizações. Em primeira mão para vocês. Eu corro aqui, não importa, feriado, dia de ação de graça, Natal, São João. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vou ficando por aqui. E você fica tech. Fica alerta. Falou, galera.